Receita com tempero Knorr Rolinhos de pescada com queijo e espinafres Tempera os filetes com sal e pimenta a gosto Barre os filetes com o queijo creme Espalhe por cima as folhas de espinafres Enrole e prenda com um palito Derreta a manteiga numa frigideira antiaderente Adicione os filetes e cozinhe por cerca de 5 minutos virando de lado Refresca o vinho branco e adicione o cube Knorr de alho e salsa Mexa bem Sirva com batatinhas primor e raspa de limão